Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrará diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezo. Mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Então, lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra e o mar e tudo que neles existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Honra o teu pai e a tua mãe a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Amém, meus irmãos? Podeis assentar. Deus abençoe cada um de vocês. Olha, acontece que nem todos se casam, mas todos são filhos, todos, independente de ser solteiro, de ser casado, de ser divorciado, todo mundo é filho, todo mundo tem um pai, todo mundo tem uma mãe. Pode acontecer de que o pai e a mãe não estão juntos, pode acontecer de que o pai e a mãe são pais adotivos, porque não conhecem os pais biológicos, enfim, mas a relação com os pais é o que define muita coisa, se não dizer quase todas as coisas no nosso futuro. E essa é uma verdade que, infelizmente, tem sido suprimida, pais têm sido relevados à relação simplesmente biológica, e têm-se esquecido de que essa relação espiritual, emocional de pai e filho é o que define o que o filho será e o que o filho vai fazer, como serão as atitudes do filho dali para frente com relação à vida adulta. Por isso que Deus, Ele cuida de cada detalhe da nossa vida e Ele fala com Moisés, deixando desse mandamento, agora um mandamento para os filhos. E hoje eu vou falar exclusivamente a filhos. Teria muita coisa para falar a pais, e muitos pais vão dizer, mas espera aí, você ainda não tem filho, mas eu já estou a caminho. Graças a Deus, na semana passada eu soube que eu vou ser pai, aleluia. Então, estou a caminho e estou estudando para isso. Então, quando for a hora, nós vamos falar só com os pais, mas hoje nós vamos falar com os filhos. E pai e mãe, a gente não escolhe, né? Se fosse escolher, eu não escolheria tão bem. Outros, talvez, diriam, se fosse escolher, eu não escolheria os pais que tive. Mas a gente não escolhe, graças a Deus, porque nós não escolhemos, porque Deus, Ele sabe o que faz. Deus, Ele é soberano. E assim como nós não podemos escolher os nossos pais, nós também não podemos mudá-lo no decorrer da vida. Tem um texto lá em Hebreus, no capítulo 12, no verso 10, que diz assim, Os nossos pais nos corrigiram por pouco tempo, segundo o que melhor lhes parecia. Teve pais que erraram, segundo o que melhor lhes parecia. Teve pais que acertaram e muito. Os filhos olham para trás e dizem, eu não poderia ter vivido uma vida melhor e aprendido coisas melhores de como aprendi com o meu pai. Porque os pais são falhos, não existe pai perfeito, não existe pai que seja um pai que, oh meu Deus do céu, nunca cometeu um erro, não existe. Pais são imperfeitos. E nessa simplicidade de falar de pais e filhos, eu quero discorrer, com base nesse texto de Êxodo 20, verso 12, sobre honrar pai e mãe. Tem uma idade que para nós, e eu me lembro muito bem, pai e mãe são heróis, são, olha, você beija pai e mãe, eles são heróis. Principalmente quando é criança, o pai mesmo é forte, ele é, ele é que faz tudo. Não tem pai melhor no mundo, o meu pai é melhor que o seu, você falava assim com seus amiguinhos, né? O meu pai consegue fazer melhor que o seu isso aqui, o meu pai é melhor que o seu, porque o meu pai trabalha na Telesc. Eu tinha orgulho de dizer que o meu pai trabalha na Telesc, os mais antigos sabem o que é Telesc. Meu pai trabalha na Telesc, meu pai é forte, meu pai é musculoso, no final das contas ele era barrigudo, mas eu achava que ele era musculoso. Meu pai é musculoso, meu pai é forte, depois conforme nós vamos crescendo, o pai já não é mais tão perfeito. Daí chega uma hora que o pai já não sabe mais nada, aí chega uma hora que eu sei mais que o meu pai. Chega uma hora que eu não ouço mais ele, porque ele já é velho gaga, já não sabe mais de nada, já é do passado. Mas pai, isso aí o senhor não sabe de nada, porque o senhor não está vivendo o que eu vivo agora, o senhor não sabe. Só que vai decorrendo a vida, quando chega lá no final da vida, nós pensamos, puxa, como eu devia ter ouvido meu pai? Eles que sabiam de tudo, eu não sei de nada. Então nós vivemos nesse altos e baixos com relação aos pais. Mas tem uma coisa que você tem que fazer durante toda a vida, e hoje eu vou falar desde criança até a vida adulta. Como você deve honrar os pais. Primeiro nós temos que aprender, o que é honrar o pai? A palavra que é usada aqui, honra, é a palavra cabed, cabed, que quer dizer dar peso, tornar importante. Imagine você, assim ó, imagine você, você montou uma barraca numa praia, tem muito vento. Aquela barraca está presa em estacas na areia, mas aquelas estacas não vão suportar o vento. Vai chegar uma hora que aquela barraca vai voar. O que é que você faz para que não voe? Você traz pedras, mesmo que seja de longe, você traz pedras que sejam pesadas, para colocar naquela barraca, ao redor daquela barraca, para que aquela barraca não voe. Isso é dar peso à barraca para que ela não voe. E é exatamente isso que o filho deve fazer com relação à casa. A casa, ela é uma construção dos pais, mas os filhos colocam pedras para que a casa se estruture também. Muita gente ignora e pensa que cai tudo sobre a vida dos pais. E esquece que os filhos também são construção da família. Então muitos filhos não trazem pedras e às vezes o casamento dos pais se arruinam, porque os filhos também não ajudam trazendo pedras para que a casa fique firmada. Você está me entendendo, amém? Então, meu irmão, honrar o pai é isso, é fazer com que os pais tenham peso. Os pais tenham peso para nós, a importância do pai. E honrar, gente, não é honrar pelo mérito, ao contrário de muita gente pensa. Meu pai foi um homem ruim, minha mãe foi uma mulher ruim, então eu não preciso honrar, não. Não se honra pelo mérito, se honra pela posição. Aqui, só que eu quero deixar bem claro, pai e mãe se honram pela posição que eles estão, e não pelo mérito. Muita gente quer ver o mérito, mas Deus colocou na posição, e é na posição que você honra. Você honra por causa da posição. Então, honrar é muito mais do que você obedecer, apesar de que obedecer também é honrar. Porque existe filho que obedece sem honrar, obedece simplesmente por medo, e diz assim, o dia que eu completar 18 anos, eu quero é ver longe, eu quero é me ver longe desses pais, eu não quero nunca mais ver a cara deles, eu vou viver a minha vida, eu não quero mais nem falar. Isso não é honrar, pai e mãe. Isso é obedecer por medo. Porque não tem condições de viver sozinho. Isso não é honrar. Então, muitos filhos obedecem sem honrar. Então, honrar é muito mais que obedecer. Honrar quer dizer amor, respeito, cuidado, afeto, e tantas outras coisas que nós vamos falar aqui. E deixa eu já dizer para você que, de repente, é adolescente, jovem, e você é meio rebeldezinho aí. Deus sempre vai ficar do lado do pai, viu? Se o seu pai está correto, Deus sempre vai ficar do lado dele, porque Deus é pai. Pensa que Deus vai mudar de lado não, assim, de uma hora para a outra não. Deus sempre vai ficar do lado do pai. Então, se você estiver sendo rebelde com o seu pai, já saiba que você está indo contra Deus. Porque Deus está do lado do seu pai. Honra teu pai e tua mãe. Como é que a gente vê essa honra na infância? Porque tem diferença, gente. Honrar aos 8 anos, honrar aos 16 anos, honrar aos 30 anos, honrar aos 50 anos, tem uma diferença muito grande. Porque a vida vai mudando. O ciclo vai se transformando. Então, existe diferença entre uma criança honrar um pai e mãe, e entre um adulto honrar pai e mãe. Como é que uma criança honra o pai e mãe? Está na Bíblia. Efésios, capítulo 6, verso 1. Filhos, obedeçam aos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Porque esse é o primeiro mandamento com a promessa. Na infância, a única coisa que o filho tem que fazer é obedecer. Obedecer. Essa é a honra que o filho traz para o pai e para a mãe. E criança é rebelde. Criança, ela está descobrindo que ela tem voz. Ela está descobrindo que ela tem opinião e ela pode impor essa opinião. E ela pode manipular a opinião dos pais. E ela pode fazer com que a coisa se mude. Então, geralmente, crianças, quando crescem, percebem a voz que tem, e elas se rebelam. E aqui está. Hoje eu sei que não tem criança aqui, as crianças já foram tudo para o culto. Então, aqui é básico para as crianças. Obedecer. E pronto. A criança só não pode obedecer o pai e a mãe, quando o pai e a mãe faz com que essa criança desobedeça ao Senhor. Como nós lemos na história do Refúgio Secreto, de Corrie Ten Boom, que existia uma criança na casa. E vocês que conhecem a história sabem que eles estavam sendo perseguidos pelo regime nazista. E uma criança na casa onde toda a família morava. E eles esconderam alguém debaixo de uma mesa. Um alçapão debaixo de uma mesa. Esconderam alguém ali para que os soldados nazistas não viessem pegar. E chegou um dia em que houve uma batida muito rápida. Uma blitz muito rápida dos soldados. Eles já bateram na porta e todo mundo se escondeu. Uns foram para o quartinho secreto. Outros foram para trás de cortina. E alguns se esconderam debaixo da mesa onde havia aquele alçapão. Quando os soldados entraram, eles foram perguntando. Aonde que tinha pessoas? E ninguém respondia. Então, eles foram procurando. Até que chegou a hora que aqueles soldados perguntaram assim. Tem alguém debaixo aí dessa mesa? E aquela criança, na sua sinceridade em obedecer ao Senhor, disse. Tem sim. O pai e a mãe já puxaram. Todo mundo já ficou, meu Deus, apavorado. Não era a hora de falar a verdade. Não era a hora de obedecer ao Senhor. E puxaram aquela criança. E o soldado perguntou de novo. Tem alguém debaixo dessa mesa? Tem sim. O soldado pensou que a criança estava brincando com ele. Nem olhou. Foi embora. E aquelas pessoas sobreviveram. Não foram presas. Então, às vezes tem pai que induz o seu filho a mentir no telefone. Diz para a pessoa aí que eu não estou. Diz que eu não estou. Ah, mas isso é uma mentira branca. Meu amigo, não existe mentira branca, não existe mentira preta. É mentira e pronto. O filho só pode desobedecer ao pai quando o pai incita ele a desobedecer ao Senhor. Quando o pai diz, coloca uma bebida na boca. Quando o pai diz, coloca esse cigarro na sua boca. Faça isso, faça aquilo. Fora isso, o filho tem a obrigação de obedecer aos pais. Assim é na infância. Obrigação. Obedecer aos pais. Se não é para desobedecer ao Senhor, se é justo, o filho tem que obedecer ao pai. Agora, falando com as pessoas que estão aqui, numa idade de adolescência e de juventude. Como é que se honra aos pais? Existem muitas coisas que eu vou falar aqui e que são coisas sérias que a gente está vendo, que nós estamos vivendo. Eu estou estudando aconselhamento pastoral familiar e muitas das coisas que eu estou estudando, estou convivendo aqui e estou vendo. E que eu decidi colocar aqui também nesse estudo que nós vamos ter hoje. Primeira coisa, como se honra um pai numa adolescência? Como se honra um pai numa juventude? Quando nós estamos na adolescência e na juventude, isso muda. Não é mais só simplesmente obedecer o pai e a mãe. Já muda. Aí já é, honrar pai e mãe já é respeitar a opinião dos pais, aceitar a opinião dos pais, ter iniciativa, tomar a responsabilidade e começar a ser independente. Tudo isso é honrar os pais. E muita gente não vê isso, pensa que é só não, eu vou obedecer, ouvir os meus pais, mas tudo isso, aceitar a responsabilidade, tomar a iniciativa, ser independente, tudo isso é parte de honrar os pais. Primeira coisa que nós vamos falar aqui, na adolescência e na juventude, honrar os pais é ouvir os seus pais. Tem um personagem na Bíblia que não ouviu os seus pais, que se chama Sansão. Sansão se enamorou da mulher, Felicéia. Chegou aos seus pais e disse, eu quero ela. Não era comum isso acontecer. Mas Sansão era um homem diferente. Ele era impulsivo. Foi Deus quem colocou esse impulso nele, senão ele não poderia ser um juiz libertador do povo de Israel. Mas ele se apaixona pela mulher errada. E os pais querem abrir os olhos dele. Dizia assim, meu filho, essa mulher não é da nossa cultura. Os deuses dela não são o nosso Deus. Não tem nada a ver com a nossa religião. Abra os olhos, meu filho. Não, não tem mulher aqui perto da nossa casa, para que você possa se casar e viver uma vida feliz. Não, eu não quero ouvir vocês. Essa mulher me agradou aos olhos e é ela que eu quero. E tanto fez Sansão, foi tão duro na sua decisão em não ouvir os seus pais. E pensar aqui, eu sei o que eu quero para mim, que ele fez com que seus pais descessem e fossem até lá para acertar o casamento. E nesse meio de estrada, ele comete mais alguns pecados, fora o pecado de desonrar os seus pais. A ruína de Sansão não começou com Dalila. A ruína de Sansão começou quando ele não ouviu os seus pais. Muita gente pensa, Sansão, quando é que Sansão caiu? Quando ele se envolveu com Dalila. Quando ele se envolveu com a primeira mulher. Quando ele não ouviu com os seus pais. Quando ele se envolveu com alguém que era da terra inimiga. Ele já estava desonrando os seus pais, cometendo o seu primeiro pecado, que seria uma série de tantos outros pecados que levariam Sansão a ruína. Então, meu filho, deixa eu dizer para você, que você que é adolescente, jovem, está em fase aí. Teu pai está dizendo que não? Não. Seja cabeça dura não. Porque eu, ninguém sabe o que eu estou sentindo. Meu filho, tem coisa que vai além dos sentimentos. Tá? E sentimento não põe mesa. Sentimento não põe casa. Sentimento, ó, hoje você sente. Amanhã também você vai sentir, e muito. Tenha cuidado. Seus pais talvez não saibam o que você está sentindo. Mas eles também já passaram por isso. E sabem do que estão falando. Eles também já, de repente, já tiveram alguma discussão com seus pais com relação ao futuro namorado, futuro namorado. Saiba que seus pais sabem do que estão falando. Porque eles também foram um adolescente e jovem que nem você. É simples assim. Mas se você não ouve seus pais, você está desonrando os seus pais. Provérbios 23, 22. Honra o pai que gerou. E não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Provérbios 13, 1. O filho sábio acolhe a instrução do pai. Mas o zombador não ouve a refreensão. Você é filho zombador? Ou você é filho sábio? Eu sei o que eu estou fazendo. Geralmente, quando a gente está na fase de adolescência, a gente pensa que sabe o que está fazendo. Mas sabe nada, rapaz. Olha, eu não sou tão velho assim. Mas, às vezes, eu converso com adolescentes, com jovens. Parece que eles sabem tudo sobre a vida. Mas não sabem nada. Eles não sabem de nada, inocente. Nós damos a expressão. Não sabem de nada. Não, pastor. Mas é que assim, eu já pesquisei tudo. Eu já sei como é que eu vou fazer. Mas calma lá. Sabe de nada. Ouça. Ouça o conselho dos seus pais. Não seja cabeça dura. Quantos pais que hoje sofrem por causa do erro dos seus filhos e filhos que sofrem pelo resto da vida por não ter ouvido seus pais. Então, a primeira coisa é isso. Honra seus pais ouvindo eles. Mesmo se eles não forem leigos no assunto. Mas eles sabem do que estão falando. Segunda coisa. Não fale mal dos seus pais. Chega uma fase na adolescência e na juventude que a gente fala mal de pai. Fala mal de mãe. Entre amigos, entre amigas. Fala mal de pai. Fala mal de mãe. E isso, gente. Quem faz isso, traz sobre si maldição. Traz sobre si. Quem fala mal de pai e de mãe, desonra seu pai e traz sobre si maldição. Está na Bíblia. Quem amaldiçoa seu pai e sua mãe, na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, tinha que ser executado. Morria. Filho rebelde não vivia. Por isso que Deus falou assim, olha, para que você tenha vida longa, onde seu pai e sua mãe? Por quê? Se você não obedece, você morre. Já pensou se fosse assim hoje? Que ia ter de cabeça rolando. Tinha que ser executado. A lei era rígida. Por ter amaldiçoado seu pai e sua mãe, merecia morte. Está lá em Levítico, no capítulo 20. Quem fala mal, quem maldiz o seu pai e a sua mãe, também está trazendo sobre si maldição de morte. E esse é um dos pecados que reduz a vida. Muita gente vai morrer com doenças e ninguém tem... Mas gente, isso reduz a vida. A mão de sua arpa e mãe reduz a vida. É natural que isso aconteça. Reduz a qualidade de vida e reduz o tempo de vida. Por isso, saiba bem dizer aos seus pais. Por mais que eles errem com você, você tem que, olha... Não amaldiçoe seus pais. Filho que honra pai e mãe, é filho próspero. Porque prosperidade não é riqueza. Prosperidade é Deus cuidando em cada detalhe da vida. E filho que desonra o pai e mãe, perde essa prosperidade. Daí não se dá bem. Aí a vida é menor. Se você consegue honrar, bem dizer, pai e mãe, apesar das falhas deles, você também consegue honrar pastor. Você também consegue honrar chefe. Você também consegue honrar amigos. Você também consegue honrar líderes. A maior parte dos problemas que nós vemos hoje, com relação à autoridade, é já o resultado de uma falta de submissão à autoridade dentro de casa. Filhos que não conseguem honrar a autoridade dentro de casa, vão ter dificuldade de receberem a submissão à autoridade a outras pessoas lá de fora. Isso é natural. Aí você pensa, é, eu nunca gostei muito mesmo de autoridade. Dá uma olhadinha lá na tua casa, como é que foi a relação com os seus pais. É natural. Você sai para fora, você não aprendeu a respeitar a autoridade, você também vai ter dificuldade de respeitar a autoridade das outras pessoas. Vamos em frente. Para que você tenha vida longa na terra, por isso que você tem que honrar seu pai e sua mãe. Porque quem, não importa a idade, quem tem rixa com o pai e com a mãe, encurta o seu tempo de vida. Filho rebelde, morre cedo. Você quer morrer cedo? Então, seja obediente. Ouça seus pais e abençoe seus pais. E uma das coisas que eu tenho notado, e que nós temos notado já nesse período, eu trabalho já com jovens, mais ou menos, jovens e adolescentes, há mais ou menos 16 anos. Eu não sou tão velhinho assim. Mas tem coisas que nós notamos no decorrer desses anos, que eu preciso trazer aqui para você. Às vezes nós recebemos gente com problema no casamento. E aí você tenta, e tenta daqui, tenta de lá, e faz, e faz, e parece que não se resolve. Quando você entra na história familiar, você percebe que era a relação com o pai, a relação com a mãe, que nunca foi boa, nunca foi uma relação agradável. Aquela filha criou um bloqueio com relação aos pais, aquele filho criou um bloqueio com relação aos pais, e aquilo está prejudicando no casamento. Parece que nunca ia prejudicar. Inclusive, alguns fugiram de casa para viver o casamento, e agora estão se dando mal no casamento, por quê? Porque fecharam as portas atrás. Gente, isso é sério. Esses dias eu aconselhei uma moça que fugiu de casa. Fugiu de casa para viver o grande amor da vida dela. Saiu, foi para outra cidade. Eu dizia assim, minha filha, Você sabe o que você está fazendo? Você está fechando uma porta atrás de você. E isso vai encurtar a tua vida, e vai trazer problemas dentro do seu casamento. Por isso que eu sempre digo, gente, relação com os pais, é base do relacionamento para toda a vida. Quem sabe honrar os pais, vai saber honrar o marido, vai saber honrar a esposa, vai saber viver uma vida correta. É natural. Eu estou falando coisas básicas, talvez você pense, isso aí tudo eu já sei. Então, por que você não faz? Por que você não faz? O que você está esperando? Não adianta louvar na igreja, adorar na igreja, ser tudo bonitinho na igreja, glória a Deus, aleluia, lágrima nos olhos, e em casa é rebelde. Desobediente, não ouve, não apoia, não faz nada, está sempre contra os pais, é uma briga direto, parece que seu pai é seu inimigo. Deus não ouve o teu louvor, nem se engane, isso que você está sentindo para chorar, é só emoção, Deus não ouve o teu louvor, acerta as coisas com o teu pai primeiro, depois senta aqui para adorar o Senhor. Estou sendo duro demais, posso continuar, amém? Então está bom. Falando aos jovens agora, honrar pai e mãe é assumir responsabilidade e tomar iniciativas. Existe uma síndrome entre os jovens, não só do mundo, mas também entre os jovens evangélicos, que é a síndrome do Peter Pan. Aquela, eu não quero crescer nunca, sempre na casa dos meus pais. Sabe, eu estou de boa, não pago IPTU, não pago água, não pago nada, está tudo bem. Roupa lavada, comidinha, final de semana eu durmo até a uma da tarde, está tudo certo. Quantos anos você tem rapaz? Trinta. Gente, é comum, eu não estou falando de coisa. Tudo bem que nós entendemos, que existem pais que precisam de cuidados, o filho é o filho mais novo, os filhos mais velhos já estão fortes, tem pai que precisa de cuidados, mas o que nós estamos vendo, o que é increscente, é filhos que não querem mais sair de casa, não é que estão lá, porque precisam estar, é porque não querem mais sair de casa. Aí deixa eu falar uma coisa para os pais aqui, para aqueles que têm filhos pequenos, você pode cortar esse mal pela raiz, sabe como? Deixando seu filho se frustrar, deixando seu filho pagar a continha, ensine, gente, isso aqui é tão sério, ensine seu filho, pagar a conta de padaria, se ele vai lá, faz conta em padaria, não sei se hoje o pessoal ainda faz, quando era criança fazia muito, ia lá, fazia conta, ensine seu filho, apagar a conta de padaria, até um dinheirinho para administrar, ensine seu filho a se frustrar, deixa ele chorar, os pais hoje não querem mais que os filhos choram, daí sabe o que eles pensam? Eu vou ficar sempre aqui, porque aqui, eu não choro, ele só cresceu, o tamanho, mas a mente é a mesma, aqui eu não choro, aqui eu estou bem, aqui eu não tenho responsabilidade, esse filho, de tanta proteção que os pais dão, ele não cria casca que precisa para a vida, gente, a ferida cria casca, aí você pode bater de novo, está tudo de bem, não, pode bater aqui, isso aqui já foi quebrado, pode bater que eu já sei, não, esses filhos não aprendem, estamos sempre protegendo, e aí eles não conseguem mais nem enfrentar relacionamento, aí você pergunta, e aí, está gostando da moça? Estou gostando, quando é que você vai conversar com ela rapaz? Ih pastor, não sei, mas o que você tem medo? Pois é né, que eu não estou pronto, nunca vai estar pronto, nunca vai estar pronto, e gente, tem um estudo, e eu estive estudando sobre isso, tem um estudo que fala, e é comprovado, que quem tem 30 anos para cima, e que mora com os pais, tem dificuldade de amadurecimento, pelo resto da sua vida, e isso é desonrar os pais, nós não olhamos por esse ponto de vista, mas isso é desonrar os pais, no sentido de, vai meu filho, eu te criei para o mundo, eu te criei para o mundo, vá viver a vida, que Deus quer que você viva, não, você está desonrando a educação, que seus pais lhe deram, então a partir de hoje, começa a fazer um plano, de como você vai pagar o apartamento, de como você vai sair da casa dos seus pais, e de como você vai casar a casa, e pelo amor de Deus, tem alguns aqui na igreja, que a gente tem que pedir, casa pelo amor de Deus, sai dessa meu filho, larga pai, mãe, abandona, vai, aliás, esse é o primeiro, nós sempre olhamos aquele texto, deixará pai e mãe, unir-se a sua mulher, se tu não vai se unir a sua mulher, se tu não deixar pai e mãe, e aí nós vemos problemas no casamento, enfim, por causa disso, eu nem vou entrar nisso, mas saiba que desonrar os pais, é uma forma de desonrar os pais, quando você não assume responsabilidade, você se torna um peso para os seus pais, que já não precisavam mais ter você dentro de casa, você já podia estar muito bem cuidando deles, fora da vida deles, ai, mas é meu filhinho, às vezes o pai prende, mas é meu filhinho, ai meu Deus, filho, saiba a hora, de sair, porque isso também é honrar os pais, outra coisa que eu preciso falar, e que acontece muito, nessa fase de adolescência e juventude, honrar, é perdoar, como eu disse aqui no começo, não tem pai perfeito, não existe pai perfeito, os pais erram, eles querem o melhor, às vezes na hora ali, eles dizem que não, eles tomam uma decisão, que às vezes, você mais tarde vai perceber, aquela não foi a melhor decisão para você, os pais erram, você também vai errar, os pais erram, quem é que nunca errou? Todos os pais vão errar, e a honra também envolve, perdão aos pais, pelas atitudes erradas que tomaram, tem filho que faz isso aqui, começa a criar amargura contra os pais, pelas coisas que fizeram, o dia que vão embora, não retornam mais, não conversam mais, tratam os pais com frieza, os pais às vezes nem sabem o que é, mas aquele filho levantou uma rocha, uma muralha contra os seus pais, por causa de coisas que seus pais fizeram lá na infância, meu pai tirou o pirulito, e eu nunca vou esquecer esse dia, meu pai me deu uma surra, daquele fio de ferro, é, ele errou, mas você tem que aprender a perdoar seu pai, porque naquele dia, ele não teve um dia bom, ele teve um dia ruim, e ele tomou uma atitude errada, mas não pense que ele queria errar, honrar o pai também é perdoar, e tem uma coisa que você tem que considerar, meu filho, tem uma coisa que você tem que considerar, independente de como os seus pais foram, criar você não foi fácil, não é fácil criar filho, gente, você disse, minha mãe criou seis, era para ser dez, era para ser dez, criou seis, não é fácil, filho é filho, filho tem gasto, você já calculou quanto você custou para a sua família, não? Você já calculou quanto você custa para os seus pais? Filho é filho, é custo, é gasto, não é fácil, só o fato de ser pai, de ser mãe, aquele susto, que nem eu até agora ainda não caí a ficha, ser pai, ser mãe, tem que vir, você tem que fazer tudo, tem que criar, não vai poder faltar nada, é uma criança que depende única e exclusivamente de você, ela só vai chorar, e você vai ter que saber o que está acontecendo, você tem que dar comida, você tem que dar roupa, você tem que dar casa, você tem que garantir, o sustento daquela criança, não é fácil, e seus pais no afão de trabalhar, de cuidar de você, fazer tudo isso, cometeram erros, perdoe seus pais, talvez alguém aqui, que já é adulto, que tem ressentimento contra os seus pais, não saia daqui, sem antes fazer um propósito com o Senhor, Senhor, eu vou ligar para o meu pai, eu vou ligar para a minha mãe, eu vou pedir perdão, eu vou dizer do meu ressentimento, aproveita enquanto eles estão vivos, sabe? Talvez algumas pessoas estão pensando assim, como é que eu vou honrar pai e mãe, e isso pode acontecer aqui no nosso meio, como é que eu vou honrar pai e mãe, se o meu pai e minha mãe foram muito ruins, foram pais abusivos contra mim, meu pai foi um homem rude, mau, eu só quero dizer que você nunca vai ser o vingador, dos seus pais, por mais que você, eu respeito os seus sentimentos, eu respeito, eu sei que você talvez sofreu abusos terríveis, eu respeito os seus sentimentos, mas eu posso dizer para você, que você nunca vai conseguir, você nunca vai conseguir, vingar os seus pais, nunca, a vingança vem do Senhor, e saiba que o pai que foi abusivo, que não exerceu a paternidade, como Deus queria, seja abuso moral, seja abuso sexual, seja abuso, enfim, esse pai, esse pai, ele vai ter um preço muito caro a pagar, se não se arrepender, por isso não fique pensando, eu vou me vingar, eu vou ser o vingador, meus pais me abandonaram, fui criado por outra família, ei, você não vai ser vingador, tem pessoas aqui, que tem histórias assim, e conseguiram passar, você também pode passar, procure ajuda, não viva assim, não viva preso nessa amargura, dos seus pais, sabe, Deus não quer que você finja, que a dor não existe, mas Ele quer te ajudar, a passar por essa dor, prova é, que Ele deixou registrado, lá no Salmo 27, que, ainda que me abandonem, o Senhor jamais, me abandonará, Ele sempre vai estar com você, e em Jesus, Ele pode redimir, essa relação pai e filho, muita gente tem dificuldade, de ouvir a palavra pai, dificuldade de ouvir a palavra mãe, porque não tiveram boas relações, em Jesus, essa relação pode ser redimida, pode ser redimida, eu acredito, agora falando aos adultos, porque o nosso horário é tão, eu já falei aqui uma vez, mas eu preciso repetir, muitos adultos, porque começam a cuidar, da sua própria vida, dos seus próprios filhos, esquecem dos pais, que se tornam idosos, vão se esquecendo, dos pais idosos, e esse é um mal, que a nossa sociedade, tem abraçado, sem nem olhar, pais que são abandonados, a sociedade, eu falei aqui, em uma outra ocasião, que a nossa sociedade, ela reprova, se você deixar uma criança, abandonada, num ponto de ônibus, cai todo mundo em cima, é imprensa, todo mundo cai em cima, agora deixar um velhinho, abandonado, está lá, já viveu, é porque, a criança, tem todo aquele cuti-cuti, é bercinho, é roupinha, é tudo tão bonitinho, idoso, já é gente que tem, vem cheio de opinião, já vem vivido, de vez em quando, vai dar um espitaco, há uma diferença, entre uma criança e idoso, que nós muitas vezes, não queremos administrar, e sabe o que é, é mais fácil, abandonar o idoso, e tem um texto na Bíblia, que é muito forte, está lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, verso 8, que é, se alguém não cuida, dos seus parentes, especialmente, os da família, nuclear, a família que está perto, pai, mãe, esse aí, ele negou a fé, e é pior do que o infiel, quem abandona pai e mãe, no sentido de, não visitar mais, no sentido de, não cuidar, na questão de remédios, no sentido de, não cuidar afetivamente, porque o idoso, precisa e precisa muito, do seu abraço, ainda que ele seja ranzinza, e não queira, quem faz isso, abandona, é pior do que o discípulo, esse crente, a religião, dessa pessoa, não vale de nada, a vida, dessa pessoa, cristã, não vale de nada, gente, os pais, conforme eles vão entrando, na idade, da velhice, eles vão ficando, cada vez mais sensíveis, eles precisam, às vezes, de afirmação, e eu estou percebendo, isso lá em casa, eles precisam, às vezes, de afirmação, reafirmação, daquilo que eles fizeram, no passado, de vez em quando, você tem que lembrar eles, pai, você fez um bom trabalho, olha só pai, aqui ó, estou eu aqui, olha só o que eu estou fazendo, pai, você fez um bom trabalho, porque eles começam a questionar, tudo aquilo que eles fizeram, e pensam, será que eu não fiz bem? Por que será, que eu estou tão sozinho agora? Por que será, que ninguém me atende? O que eu fiz de errado? e cabe a nós, dizer para eles, você fez muito bem, o que vocês fizeram por mim, e pela nossa família, durante a vida, valeu a pena, e sabe como é que você faz isso? Leve os seus pais, para as festas familiares, tem gente que convida todo mundo, e esquece dos pais, deixa os pais para lá, não, meu pai está lá, nem vai querer vir, deixa ele lá, já está velhinho mesmo, leva ele, põe na cadeira de honra, honra o seu pai, para que ele, o seu pai e a sua mãe, para que eles percebam, o quanto que eles fizeram, e o quanto é importante, olha a família reunida, isso é importantíssimo, para uma pessoa de idade, mas a gente não entende, a gente olha, só pelo ponto de vista, é, vai incomodar, quem é que vai trazer, quem é que vai levar, quem é que vai fazer isso, aí nós não fazemos mais isso, festa, família, pai, você fica aqui, viu, viagem, pai, você fica aqui, viu, você vai ficar com fulano de tal, leva junto, quer estar junto, na velhice gente, os nossos pais precisam, de muito mais cuidado, do que nós pensamos, nós vamos encontrar na Bíblia, alguns filhos, que começaram a dedicar ao Senhor, ofertas, que eram destinadas ao cuidado dos pais, aí Jesus bateu neles, mas bateu duro, era a corbã, que era uma propriedade, uma oferta dedicada ao Senhor, o que que eles faziam, para não precisar cuidar dos pais, vendiam terreno, e dedicavam ao Senhor, aí os pais passavam necessidade, aí alguém vinha e dizia, mas seu pai está passando necessidade, você não vai ajudar? não é que eu já dediquei a oferta ao Senhor, agora não tem mais como eu ajudar meu pai, a oferta já está dedicada ao Senhor, glória a Deus que já está dedicada ao Senhor, meu irmão, não traga seu dízimo, se você não está cuidando da sua família, não traga a sua oferta e diga, está aqui, desprezei os meus, mas quero avaliar minha fé, meu irmão, você está sendo hipócrita, hipócrita, os fariseus lavavam o copo certinho, faziam tudo bonitinho, mas não cuidavam da sua família, e Jesus disse, olha o que vocês estão fazendo é errado, cuida da sua família meu irmão, cuida da sua família minha irmã, cuida dos seus pais que ainda são vivos, cuida deles, e honre ao Senhor com essa atitude, Jesus nos deixou a prova mesmo na cruz, em agonia, morrendo, Jesus disse, olha aí mulher, o teu filho, e apresentou João, olha aí a tua mãe, ele vai cuidar de você, eu vou morrer, mas vai ter alguém que vai cuidar de você, próprio Jesus nos deu prova, de que precisa-se, cuidar dos nossos pais, mesmo na vida adulta, por fim gente, para nós, irmos para o final, que eu sei que alguns de vocês devem estar pensando, Jesus, isso está tão parado, pois é, mas é que é um ensino, tem um texto que eu gosto muito, é uma música, acho que se tornou uma música secular, mas era uma poesia, e eu vou ler para você, eu vou até pedir ajuda do Jonathan Heckman, faz qualquer fundinho lá no teclado, só para dar aquele chance, aquela beleza, para a nossa poesia, é uma poesia que, eu li uma vez com os jovens ali, e que mostra muito, aquilo que nós estamos fazendo no dia de hoje, como nós não percebemos, o quanto isso vai voltar para nós, diz assim ó, conheço um velho ditado, que é do tempo do Zagaia, diz que um pai trata dez filhos, e dez filhos não tratam pai, sentindo o peso dos anos, sem mais poder trabalhar, o velho peão estradeiro, com seu filho foi morar, o rapaz era casado, e a mulher deu de implicar, ou você manda o velho embora, se não quiser que eu vá, e o rapaz, coração duro, com o velhinho foi falar, para o senhor se mudar meu pai, eu vim lhe pedir, hoje aqui da minha casa, o senhor tem que sair, leva esse couro de boi, que eu acabei de curtir, para lhe servir de coberta, aonde o senhor dormi, o pobre velho calado, pegou o couro, e saiu, e seu neto de oito anos, que aquela cena assistiu, correu atrás do avô, seu paletó sacudiu, e metade daquele couro, chorando, ele pediu, o velhinho comovido, para não ver o neto chorando, partiu o couro no meio, e para o netinho foi dando, e o menino chegou em casa, e seu pai foi lhe perguntando, para que você quer esse couro, que seu avô ia levando, disse o menino ao pai, um dia vou me casar, o senhor vai ficar velho, e comigo vem morar, pode ser que aconteça, de nós não se combinar, e esta metade do couro, eu vou dar para o senhor levar, tudo aquilo que você fizer, aos seus pais, vai retornar para você, um dia eles vão fazer falta, um dia você vai querer abraçar, um dia você vai querer ajudar, e você vai pensar, o que eu podia ter feito a mais, eu sei disso, porque eu vivo isso hoje, mas não há mais volta, não há mais o que fazer, agora é receber o perdão do senhor, e viver a vida, há uma marca que ninguém apaga, mas hoje, enquanto você tem eles vivos, faça alguma coisa por eles, nem, geralmente a gente quer comprar, aquela coroa mais bonita, escolheu o caixão, não, esse aqui é simples demais, vamos escolher esse aqui, pagamos um pouquinho a mais, mas a mãe merece, mas ela não vê mais, ela não sente mais perfume de flor, ela não recebe mais beijo na testa, a única coisa que você podia fazer, era enquanto estava com vida, qual é a última recordação, que você quer levar dos seus pais, qual é a última recordação, você já perguntou nisso, quando você vai na casa deles, ou quando eles vão na sua casa, ou você que vive com seus pais, qual é a última recordação, que você quer ter deles, o último beijo, o último abraço, a última briga, qual é a última, qual é a última recordação, que você quer ter, você já pensou nisso, quando vocês estão brigando, você já pensou nisso, quando ele está sendo, chato com você, você já pensou nisso, quando a coisa não está legal, qual é a última recordação, que eu quero ter do meu pai, da minha mãe, ontem, no bairro Tribeste, um rapaz, usuário de drogas, entrou em casa, muito brabo, com seus pais, não sei por qual motivo, nem sempre há motivo, quebrou janelas, ameaçou os pais de morte, um dos nossos irmãos, da igreja, assistiu tudo, e eles foram brigando, até a calçada, aquele rapaz ameaçando, e aqueles pais tentando, e aquela mãe, não suportou a dor, de ver o filho, fazendo aquilo, e começou a entrar, deu um colapso, e deu um ataque cardíaco, ela caiu na calçada mesmo, e ali ela morreu, quem estava lá e viu, disse que aquele rapaz, se jogava, se atirava no chão, pedia misericórdia, pedia que por favor, aquela mãe voltasse, não tinha mais o que fazer, aquilo que ele precisava fazer, era antes, por isso, se você ainda tem seus pais vivos, saia daqui na certeza, de que você mesmo, na idade avançada, você pode honrá-los, cuide deles, mande flores, enquanto estão vivos, mande abraço, vá visitar, dê beijo, abraço, diga que ama, faça alguma coisa, honre, teu pai e tua mãe, para que você tenha vida longa, na terra, eu quero orar com você, vamos ficar de pé, se há algum filho aqui, que quer abraçar os seus pais, por favor, faça isso, há alguns aqui, que não tem os seus pais junto aqui, porque os pais são idosos, estão em casa, outros os pais, já estão na glória, aqueles que tem o pai na glória, podem dormir descansado, agora aqueles que ainda tem os pais aqui, temos responsabilidade de honrar, os nossos pais, eu quero orar por vocês, eu quero orar por nós, para que nós saibamos cumprir esse mandamento, tão importante, descumprindo ele, nós descumprimos todos os demais, vamos orar? Pai querido, eu te agradeço, eu te agradeço, porque o Senhor ama a família, e o Senhor nos inseriu, nesse projeto tão maravilhoso, há alguns aqui, que são avós, mas são filhos, há alguns aqui, que são pais, e são filhos, há outros que são apenas filhos, mas todos nós aqui, de alguma forma, somos filhos, alguns não tem mais, seus pais vivos, ó Pai, e a única coisa, que eles podem fazer, é aconselhar outras pessoas, e ensinar, seus filhos, netos, enfim, a respeitar os seus pais, e honrar, mas nós Senhor, que ainda temos, os nossos pais conosco, nos ajude Senhor, nos ajude, porque nós não queremos ter Senhor, o desprazer, de olhar para trás, e ver, que tudo que nós vivemos, no cristianismo, foi farsa, porque abandonamos, os nossos pais, de tudo aquilo que fizemos, para Ti, para a Tua obra, não valeu de nada, porque desprezamos, a nossa família, nos ajude Senhor, a honrar o nosso pai, e a nossa mãe, para que a nossa vida, seja próspera, e a vida dos nossos filhos, também, e a vida dos filhos, dos filhos que virão, também seja próspera, Senhor, talvez aqui há pais, que choram, porque nesse momento, estão sofrendo, desrespeito dos seus filhos, ó Deus, eu oro por esta casa, para que haja, uma reconciliação, uma mudança, o Senhor tem poder, para fazer isso, Senhor, se a falta de perdão, nos induz Senhor, a perdoar, Senhor, aquilo que precisa ser feito, nos ajuda a fazer, aquilo que só o Senhor faz, faça, mas aquilo que nós precisamos fazer, nos ajude a fazer, eu oro Pai, eu oro, por cada um, desses irmãos e irmãs, que aqui estão, eu oro pelas crianças, para que aprendam, a ser obedientes, eu oro, pelos jovens e adolescentes, para que aprendam, a respeitar, ouvir, tomar iniciativa, e eu oro Senhor, pelos adultos, para que possam cuidar, e amar, aos seus pais idosos, é a minha oração, em nome de Jesus Cristo, teu filho, amém.